Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Eu só quero que saiba que se você absorver o que eu vou dizer aqui hoje, e você for para casa e você começar a dizer, ok, Deus, eu quero isso, vai haver uma boa recompensa no final. Então, eu sou muito focada, uma pessoa muito determinada. Isto é uma má exigência para o que eu estou fazendo. Mas isso também representa um desafio constante, porque eu estou sempre sendo interrompida. E eu só quero chegar. Quando eu tenho um plano ou um objetivo, e qualquer um ou qualquer coisa interrompe isso, ou parece que me tira do curso, eu realmente tenho que tentar com bastante oração ser paciente. Eu vou te contar uma história engraçada. Eu estava no meu caminho para fazer um culto na igreja. E se há uma coisa que eu não suporto é estar atrasada para as minhas coisas. Quero dizer, quando começa, eu quero estar bem ali, ó, prestando atenção no que está acontecendo, porque eu sou a senhora responsável. É meu negócio, eu quero ter certeza de que tudo vai bem. Nós temos muitas pessoas boas, mas eu ainda quero estar lá. e você devia ver quando eu fico preso em um engarrafamento. Eu fico. Agora, sabe, eu tenho algum autocontrole, mas é tipo assim, é um desafio. Quantos de vocês sabem do que estou falando? Há certas situações que são apenas mais desafiadoras para você do que outras. Bem, veja, aquelas são as que queremos atacar com Deus. É assim, porque você caminha um passo de cada vez. eu realmente sou muito paciente com Deus agora, porque eu sei que eu não vou conseguir apressá-lo de jeito nenhum. Então, eu digo, ok, tudo bem. Se ele me der o que eu quero em uma semana, tudo bem. Se ele me der 25 anos, está tudo bem também, porque eu não vou conseguir fazer Deus se apressar. Então, eu apenas, eu estou tranquila com isso, sabe? Mas, eu ainda tenho que controlar outras coisas, às vezes. Então, estamos no caminho para este culto. Temos que passar por esses trilhos. Bem, esta coisa do trem, e a placa está baixada, as luzes estão piscando e nenhum trem, nenhum trem, nenhum trem, nenhum trem, nenhum trem, nenhum trem, nenhum trem. E o tráfego está acumulando, acumulando, acumulando. Agora, as pessoas começam a virar, indo em outra direção, virando. E, então, obviamente, algo estava errado e a coisa estava baixada e não havia trem. E, assim, finalmente temos a volta. Agora, nós vamos ter que tomar esse desvio e percorrer todas essas ruas de que nós não estamos nem mesmo seguros a respeito. Eu estou, tipo, vou chegar atrasada. Eu não quero chegar atrasada. E, por isso, Dave é muito generoso em sua condução no trânsito. Geralmente, deixa um monte de pessoas passarem. Estamos dirigindo. Estou, tipo, querendo chegar lá. Vejo este carro agora avançando nesta rua lateral. E Dave começou a desacelerar. E, então, da minha boca vem Dave. Esta não é hora de ser bonzinho. Ele disse, não, não, queremos ser gentis. Estamos indo para a igreja. E você sabe, não seria bom não sermos gentis no caminho para a igreja. Isto foi tão engraçado. Tão engraçado. Então, eu quero, eu quero ser quem eu sou. Eu amo a minha personalidade. Eu amo o que eu estou fazendo. Eu amo a minha natureza agressiva. Então, isso significa que eu vou apenas continuar trabalhando com Deus. E vejo uma boa notícia que eu sei que Ele me ama de qualquer jeito. Eu não vou para o céu porque eu sou paciente, mas eu quero ser totalmente paciente porque aqui vem uma recompensa. Você está pronto para ela? Sim, você está pronto. Você a quer, não é? Ah, meu Deus. Tiago, capítulo 1, 2 a 4. Considerem motivo de alegria, meus irmãos. Sempre que estiverem voltos ou encontrarem tribulações de qualquer tipo ou passar por várias tentações. Agora, você sabe que realmente é uma grande escritura, mas ninguém realmente faz isso. Quero dizer, é como, percebeu como você ficou quieto quando eu comecei a ler isso? Ninguém aplaudiu? Ninguém bateu palmas para isso. Considerem motivo de alegria quando vocês tiverem todos os tipos de testes e tentações e provações. Bem, você não pode ser alegre sobre a provação, mas o que devemos ser capazes de fazer aqui é olhar pela fé, além daquilo que estamos passando, para o que isso vai fazer por nós espiritualmente. porque, veja, você tem que ter os tempos difíceis para aprender a controlar a sua alma. Bom, doze pessoas estão felizes? Tudo bem. Assim, assegurem-se e entendam que a provação e a prova da sua fé produzem resistência e firmeza e paciência. Bem, quantos de vocês, quando tem provações, ela traz paciência? Sabe o que aconteceu comigo? Isso trouxe um monte de muitas outras coisas. Cara, isso trouxe coisas de mim, quero dizer, há 30, 40 anos atrás, ou, quero dizer, isso trouxe coisas de mim que eu nem sabia que estavam lá. E então, finalmente, nós começamos a ficar um pouco mais pacientes. E deixe-me lhe dizer, eu sou muito paciente. Eu sou paciente quando as pessoas cometem erros. eu, quero dizer, eu costumava ficar maluca com funcionários lentos, sabe? Eu posso pegar um funcionário lento agora e ficar feliz. Você não ama quando está na fila de um supermercado e acaba a fita ou então não tem troco e o empregado é novato e ele não sabe operar a caixa registradora e você está com pressa? E você usa sua cruz no pescoço e você deveria tranquilizá-lo, mas você fica... Este é o nosso testemunho. Ok. Então, quando eu pego um funcionário lento, Deus me deu muitos funcionários lentos. Quer dizer, eu orava sobre qual fim de entrar no supermercado e eu ainda entrava na que ia ter problemas. Então, eu já fiz isso antes, eu posso lidar com um funcionário lento. posso esperar a noite toda. Eu cresci, há coisas que eu posso fazer, mas ainda há coisas que eu tenho que aprender a fazer. Quantos de vocês estão onde eu estou e você pode me entender hoje, ok? Nós vamos chegar ao pagamento, mas que a perseverança é a constância, versículo 4, mas que a perseverança é a constância e a paciência tenha o pleno desempenho e faça uma obra completa. Aqui está a recompensa, para que vocês possam ser pessoas perfeitamente, plenamente desenvolvidas, sem qualquer defeito, sem falta em nada. Uou! Oh, meu Deus! Se continuarmos com isso e chegarmos a sermos totalmente pacientes, ele diz, olha, você não vai precisar de nada. Outra tradução diz, sem precisar de nada. As coisas que nos tornam infelizes são as coisas que queremos e não temos. Então, ele diz, você será tão paciente que, você sabe, que eu quero dizer, nem sequer você vai pedir a Deus por nada, mas você pode pedir a Deus coisas e você está tão confiante de que ele vai dar a você no momento certo para que você possa desfrutar de onde você está, no caminho para onde você está indo. Isso não é legal? Ok. Agora, alguém com a minha personalidade, alguém com a minha personalidade se sente impaciente quando alguém ou algo está dificultando o seu progresso. Mas, alguém com a minha personalidade também tem geralmente uma quantidade razoável de disciplina e autocontrole. Então, parece que com cada déficit você recebe um plus e com cada plus você obtém um pequeno déficit. O que a Bíblia diz, todos temos pontos fortes e todos temos fraquezas. Agora, eu posso me sentir impaciente, mas aqui está a coisa que eu aprendi. Se você não entender isso, você vai perder a coisa mais importante que eu quero te dizer. sentir-se impaciente não é pecado. É ser impaciente. Vamos lá. Na verdade, Deus está orgulhoso de nós quando nos sentimos impacientes e nós usamos o autocontrole e porque amamos a Ele. Em outras palavras, e porque amamos a Ele. E porque amamos a Ele. E porque amamos a Ele. Nós queremos representá-lo bem. Então, nós realmente já não temos o luxo de querer fazer o que nós queremos fazer o tempo todo. E veja, nós temos que aprender que apenas porque eu sinto algo não significa que eu tenho que fazer isso. nós temos três reuniões se você vai estar aqui todo fim de semana. E sim, eu tenho um livro para isso também, é chamado Vivendo Além de Seus Sentimentos. Temos que aprender a possuir nossos sentimentos e não deixá-los possuir a nós. Então, eu acho que é bom saber que porque apenas você sente raiva, sentir raiva não é pecado, é permanecer irado e agir sobre esta ira que se torna o pecado. A Bíblia diz, quando você estiver, não se você estiver irado, quando estiver com raiva, não deixe o sol se pôr sobre a ira. Em outras palavras, quando você sentir raiva, trabalhe essa raiva com Deus e resolva tudo. assim você pode ir para a sua cama em paz. Aleluia! As pessoas gemem quando ouvem a palavra disciplina e autocontrole. Hoje eu vou ensinar sobre a disciplina. A disciplina não é sua inimiga, a disciplina é sua amiga, porque a disciplina é dada a nós por Deus para nos ajudar a ser o que queremos ser, fazer o que nós dizemos que queremos fazer e termos o que nós dizemos que queremos ter, mas que nunca vamos ter a menos que nós funcionemos em autocontrole. Há uma lista completa do fruto do Espírito em Gálatas 5, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade, mansidão, humildade e autocontrole. Sabe o que eu penso? O autocontrole está lá no final, porque mantém os outros no lugar. Como eu posso andar no amor se não tenho autocontrole? Porque eu vou ter dias em que simplesmente não sinto vontade de amar? Eu vou encontrar pessoas que não são realmente muito amáveis? E como eu posso sempre ser gentil? Como eu posso sempre ser humilde? Autocontrole, autocontrole, autocontrole. Nunca diga, eu simplesmente não tenho autocontrole. Se eu comer um biscoito, eu tenho que comer o saco inteiro. Bem, realmente, se você for direto ao ponto, isso é apenas estúpido, sabe? Quero dizer, você nasceu de novo cheio do Espírito Santo, você tem autoridade sobre o diabo e não pode ter autoridade sobre o saco de biscoito. Bem, se eu comer uma batata frita, eu tenho que comer o saco inteiro. Ok, olha, eu vou te dizer algo. Mamãe quer te contar uma coisa agora. Você pode fazer todas as coisas através de Cristo, que é a sua força. e então uma das primeiras coisas que temos que fazer é parar de dizer é muito difícil. Eu não consigo, é muito difícil. estamos nos divertindo tanto. Pelo menos, estamos nos divertindo. Você, eu, você. Agora, você tem que desenvolver o fruto do Espírito. Nós desenvolvemos habilidades e as coisas são desenvolvidas através do exercício. Então, é por isso que quando oramos por paciência, Deus tem que nos dar uma razão para ter que ser pacientes. Porque nunca podemos desenvolver uma maior paciência se nós não tivermos que usá-la. Você entendeu tudo isso? Eu preciso rebobinar. Rebobinar. Ok. Quando eu oro por paciência, então vou ter a oportunidade de ter que ser paciente. E se você orar para amar todas as pessoas, então você vai conseguir algumas pessoas que não se pode amar. Sabe, nós oramos todas essas orações espirituais e nos sentimos tão santos sobre nós mesmos. Oh, Senhor, eu só quero fazer a sua vontade e viver uma vida sacrificial a Ti. E apenas, sabe, eu entrego tudo para você, meu Deus, eu quero ser paciente, eu quero amar todas as pessoas. Isso no domingo, segunda-feira de manhã você está, o que está acontecendo na minha vida, Deus? Nem me trouxe nada de bondeiro da igreja. Sim, você está recebendo exatamente o que você orou porque você não pode obter aquilo pelo que você orou até que você comece a usar pelo menos um pouco do que você tem. todos vocês sabem que todos temos músculos. Alguns não podem encontrá-los. Mas você os tem. Você pode ter ouvido essa história, mas é engraçada. Eu comecei a me exercitar há 12 anos com treinador e David disse, você não vai fazer isso, você disse que vai e nunca faz bem. Era exatamente o que eu precisava ouvir, sabe? Porque esse tipo de coisa apenas, quero dizer, foi a coisa perfeita para ele dizer a mim porque eu tenho essa coisa comigo. Não me indica que eu não posso. E assim, eu fui e me exercito desde então. Bem, depois de estar me exercitando por volta de três meses, eu estava sentada em um barco um dia. alguém nos levava para um passeio de barco. Eu tinha meus pés meio que apanhados e eu fui esfregar a parte de trás da minha perna e eu senti um nó. Eu pensei, oh meu Deus, eu devo estar com um tumor. Eu pensei, eu pensei que eu tinha um tumor de esse pequeno inchaço lá atrás. Eu pensei, oh meu Deus, eu olhei aqui e eu tinha um outro nesta perna. Eram os músculos. Eu jamais os tinha sentido antes. Estão dizendo a verdade. Essa é a verdade absoluta. Essa não é uma história de uma pregadora. Essa é a verdade. Uau. Dá uma olhada para isso aqui agora, cara. Dá uma olhada. Veja só, olha. Incrível. Ok, mas agora deixa eu lhe dizer. Quando eu comecei a me exercitar para desenvolver os meus músculos que eu tinha, mas que ninguém via. veja, talvez você tenha paciência, mas ninguém está vendo. Está entendendo isso? Você tem. Isso apenas não está aparecendo em qualquer lugar. Porque ainda é fraco. É muito fraco. Eu não consigo fazer isso. É difícil. agora estou lhe dizendo a verdade absoluta. Quando eu comecei a fazer exercícios, eu, porque eu não estava fazendo exercícios leves apenas, eu tinha um treinador e ele era tipo, hum, desse jeito. Eu fiquei dolorida por dois anos. Quer dizer, eu fiquei dolorida em tudo por dois anos. e sabe, o exercício era meu amigo porque eu cheguei ao ponto em que eu ficava, cara, meu corpo está mudando. Sabe, passou despercebido quando cheguei ao ponto onde eu não estava dolorido o tempo todo. Eu pensei, bem, isso não está funcionando. E, quando eu comecei, você sabe, eu tive algo acontecendo que era engraçado ao mesmo tempo, ridículo. Eu pensei que ia me excitar em casa. Peguei este programa e eles iam. Eles tinham uma modalidade que você poderia ir à academia, te ensinava uma semana e nas outras três semanas você fazia em casa. Com alguns equipamentos fomos exercitar em casa. Então, eles deram a nós o que era, na verdade, dois tipos de treinos para que nós pudéssemos revisar. Eu digo nós porque David decidiu ir comigo, embora já se exercitasse há 55 anos, então, você deveria revisá-los, mas não deixaram isso claro? Então, eu fiz todos eles. Nunca tinha me exercitado, eu fiz todos eles, todos os dias. Bem, eu, um dia eu caí no banheiro e eu tive que orar para me levantar de lá. E você sabe, foi ruim, ruim. Isso foi terrível. Terrível. Então, eu estava levando cerca de uma hora e meia para fazer e eu, eu disse para o treinador, eu vou, eu vou ter que fazer algo mais rápido do que isso. E ele disse, bem, só deveria levar 45 minutos, eu disse, está levando uma hora e meia. E ele, bem, o que você está fazendo? Eu disse, bem, tudo isso. E ele disse, meu Deus, tudo isso? Então, eu me tornei a piada da academia, sabe? De qualquer modo, chega disso. Segundo a Pedro, capítulo 1. Eu estou me divertindo muito, eu não sei, isso é apenas, isso é, isso é realmente muito bom. Ok, agora estas escrituras são tão, tão, incríveis. Segundo a Pedro, capítulo 1, verso 3, porque ele, pelo seu divino poder, concedeu a nós todas as coisas que são necessárias à vida e à piedade. Assim, Deus, por sua graça e por sua misericórdia, nos deu tudo o que nós precisamos para viver uma vida incrível. Verso 4, e por meio de todas essas promessas, ele concedeu a sua, ele, ele concedeu a nós suas preciosas e extremamente grandes promessas para que então, através delas, você possa escapar da destruição, da podridão e da decadência que está no mundo. Então, ele disse, ok, por minha graça estou te dando essas promessas para que você tenha uma grande vida. Se você pode promulgar essas promessas em sua vida, através delas, você escapará de todo o lixo, bobagem, loucura que estão acontecendo neste mundo. Por essa razão, aqui vai, acrescente sua diligência às promessas divinas, empregue todos os esforços em, o quê? Em quê? Vamos lá, você precisa olhar para essas escrituras em quê? em sua fé, para quê? Exercitar para se desenvolver, ele disse, faça todos os esforços no exercício de sua fé para desenvolver a virtude, a excelência, a resolução, a energia cristã e no exercício da virtude, você irá desenvolver o conhecimento e no exercício do conhecimento, você irá desenvolver autocontrole e no exercício do autocontrole, você irá desenvolver a firmeza, que é a paciência e a perseverança e no exercício da firmeza, desenvolverá piedade e no exercício da piedade, você irá desenvolver afeto fraternal e no exercício do amor fraternal, você vai finalmente chegar ao ponto de andar no amor de Cristo. o quão incrível isto é. Vamos por todo o caminho de volta ao começo. Você é um espírito, tudo de bom que você precisa estar em seu espírito, mas você tem tudo isso em forma de semente. A Bíblia diz lá em 1 João que a divina semente de Deus foi plantada dentro de nós. Uau! Então, a Bíblia amplificada diz que a semente divina do Deus Todo-Poderoso foi plantada em nós. Então, eu não estou fora de linha quando eu digo isso para todos os propósitos. Quando nascemos de novo, nós ficamos grávidos da santidade de Deus em nós. Ok? Mas então, como uma mulher grávida não mostra no início, ela diz a todos que está grávida? Bem, você não está grávida? Bem, você pode dizer a todos, bem, eu fui salva na semana passada e não está agindo de forma diferente? Vamos, vamos lá. Contando parábolas aqui como Jesus, ok? Quer dizer, eu adoro fazer isso às vezes. Eu trouxe cerca de 8 mulheres grávidas para cima na plataforma e as coloquei de lado quando elas estavam em diferentes estágios de sua gravidez. E veja, é assim que somos, nós somos como... A princípio, ninguém pode ver nada e então, sabe, você está ficando maior e maior. Em seguida, em breve, você está... Se eu não tiver esse bebê muito em breve, eu não sei, não vou estourar. e é onde muitos de vocês estão. Você está pronto para dar à luz? Algo tão maravilhoso. Vamos, estão comigo? e o treinador do nascimento é o Espírito Santo e você sabe que o treinador do nascimento diz força! Respire! Força! É uma viagem pessoal. Exercitar, desenvolver. Alguns de vocês estão lá fora. Dizendo, cara, eu pensei que esse era um culto de milagres. Na adoração, cantamos todas aquelas grandes canções sobre milagres. Posso te dizer uma coisa? A mudança de um ser humano é o maior milagre que você vai testemunhar em toda a sua vida. Bem, você pode viver pela fé e fazer as coisas com a ajuda de Deus que você nunca jamais pensou que você seria capaz de fazer. Deus se mostrará tremendamente forte em sua vida. Obrigado, amigos e parceiros. Juntos, nós estamos compartilhando o amor de Cristo ao redor do mundo. Para saber mais, entre em contato conosco ou visite-nos online em joycemeier.com.br. Junte-se a nós em parceria enquanto nós compartilhamos o amor de Cristo ao redor do globo. O precedente foi pago pelos amigos e parceiros do Ministério